Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A paz de Jesus, o amor de Maria, o amor também de Santa Teresinha, do menino Jesus, estejam com você, comigo, com nossas famílias, nesse dia tão especial, né? Quarto dia da nossa novena, tão poderosa, tão mística, Santa Teresinha, hoje, do menino Jesus, vai nos conduzir ao Carmelo. Você vai entender o significado da vida contemplativa, o poder que tem a oração, quando você se entrega para salvar almas. Ela diz assim, eu vim ao Carmelo para salvar almas e principalmente rezar pelos sacerdotes, pela igreja. É tão importante a gente entender isso. Santa Teresinha não se esconde no Carmelo como uma fuga, mas ela sabe que vai sofrer no Carmelo. Ela sabe que ali está a cruz de amor, porque ela ama tanto Jesus que ela quer aliviar as suas dores, amando e sofrendo um pouquinho como ele. Quem tem devoção a Santa Teresinha é uma devoção das mais preciosas, é uma rosa delicada, mas você percebe que é uma rosa que exala um perfume dos mais lindos, dos mais sublimes, é o perfume da santidade. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Nossa Senhora do Sorriso, rogai por nós, que recorremos a vós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, roguem por nós. Amém. Aqui, hoje começa uma caminhada diferente. Santa Teresinha nos propõe um olhar diferente sobre a nossa vida. Ninguém consegue entrar na intimidade da santidade, da intimidade com Deus, se não estiver disposto ou disposta a abraçar a sua cruz. Olha que lindo. Santa Teresinha ferida, a irmã mais velha se tranca no convento, no Carmelo. Ela apaixonada por Jesus, ela podia ir atrás da irmã, a vocação dela podia ser falsa. Ela podia estar indo ao Carmelo porque ela perdeu a mãe e porque a irmã que ela amava tanto foi também parar no Carmelo, como as outras irmãs. Então, o que acontece? Santa Teresinha nem duvida do amor que ela tem por Jesus. Ela não vai por causa da irmã, ela não vai por causa das outras irmãs, mas ela vai para salvar almas, para se doar, se imolar por amor. É lindo porque Santa Teresinha não passou a vida fazendo grandes obras, grandes milagres. Diferente de São Padre Pio, Santa Teresinha nos ensina a via do escondimento. Aqui entra uma coisa tão linda para o nosso crescimento espiritual. Ninguém consegue crescer, como eu falei, sem abraçar a sua cruz. Você vai entender que a tua cruz é a tua história. Que a tua cruz são os nãos, as rejeições, as feridas, o divórcio, a separação, a rejeição que alguém que você amava teve, a falta de abraços maternos, paternos, a falta de um lar estruturado, a falta de segurança nas coisas do mundo. A gente se sente frágil diante do mundo, dos dilemas, das lutas. Temos muitas distrações, televisão, Netflix, paixões, prazeres. Ninguém quer sofrer, esse mundo não clama sofrer. Até se você vê a igreja, tem lemas da igreja universal, digamos, se fala assim, pare de sofrer. Até o sofrimento ficou uma coisa pejorativa. Não estou criticando nenhuma igreja, nem nada, mas é um lema muito divulgado nos tempos de hoje. Pare de sofrer. A mídia proclama isso, pare de sofrer. Seja feliz. Ah, teu marido não serve? Seja feliz, separa. Ah, homem não serve? Vai ficar com mulher. Mulher não serve? Vai ficar com homem. Ah, o teu sexo não serve? Vai mudar de sexo. Ah, o teu dinheiro não serve? Vai buscar mais, fica rico. O sucesso? Tenha sucesso. Se apodere do seu eu e vai brilhar, vai se apoderar dessa maravilha que você é. Você vai conseguir. Tudo é eu, eu, eu posso. É tudo vanglória, vaidade, corpo perfeito. Vai malhar que você toma suplemento, faz isso, faz isso. Olha, o mundo virou uma vaidade só. Eclesiastes já escreve no livro do Eclesiastes, que Salomão escreve. É muita sabedoria. Ele descreve logo de cara, falando, tudo é vaidade. Tudo, tudo. Até minha oração, até essa pregação que eu estou fazendo pra vocês agora, pode ser vaidade. Ah, eu quero que todos admirem o Arthur pregador. Então, eu vou pregar bonito. Eu vou pregar lindo, porque assim as pessoas vão poder me elogiar. É vaidade. Eu não estou fazendo isso por Jesus, por amor a ele. Eu faço por amor ao meu ego. Até pregação pode ser uma vaidade. Até uma oração, posso fazer oração bonita aqui e ser uma vaidade. Lindo, o mais bonito de Deus é que ele vê o nosso coração. Você não pode fingir com Deus. Se você finge que você reza, Deus vai fingir que te ouve. Porque é uma brincadeira. Já acabou o tempo da brincadeira. Acabou o tempo da infantilidade. Ou a gente começa a crescer verdadeiramente. Santa Teresinha, ela começa a passar um dilema muito forte na vida dela. Se lembram que ela foi curada no Natal? Quando Jesus aparece pra ela. Quando ela tem uma experiência com Jesus, do amor de Jesus. Na realidade, ela tem o crescimento da maturidade espiritual. A maturidade espiritual leva a ela uma maturidade humana. Santa Teresinha, quando ela entra no Carmelo, ela faz de tudo pra sofrer, por amor. Só que ela não sofre. Olha aqui, eu estou sofrendo. Aquela irmã ali me maltrata, me humilha. Ai, eu estou sofrendo, eu sou a Santinha. Ela, no escondimento. Ninguém sabia das suas dores. Tem um momento que eu já chorei, lendo a vida dela. Que Santa Teresinha, ela sentia frio. Ela tinha tuberculose. E lá era muito úmido, muito frio no inverno. Na França, em Lisier. Então, Santa Teresinha, ela se escondia nas sombras, num cantinho, para esfregar a mãozinha dela, para esquentar a mãozinha. Ela tinha medo até que Jesus visse o sofrimento dela. Ela não queria que Jesus visse. Então, ela se esconde inocentemente, num cantinho, para esfregar a mãozinha, assim, para aquecer um pouquinho a mãozinha dela. Porque ela não queria nem que Jesus visse que ela estava ali, sendo fraca e sentindo frio. Ela queria sofrer por amor. Parece loucura aos olhos dos homens, isso. Mas, Deus está te propondo uma loucura hoje para a tua vida. Que você não olhe mais os teus probleminhas ou problemões, a tua vida, a tua cruz, como um problema, uma dor a ser descartada. Ame a tua cruz. Aprenda o significado do amor esponsal. O que é o amor esponsal? No Cântico dos Cânticos, no Cantares de los Cantares, nós buscamos o quê? O amado. A minha alma tem sede do amado. E pelo amado eu faço qualquer coisa. Eu saio pelas ruas à noite, vestem, rasgam, os guardas rasgam-me as vestes, me ferem, me machucam, porque isso que o pecado faz, é isso que o mundo faz, é isso que Satanás faz, destrói a tua identidade, que é essa alma exterior. O rasgar as vestes é rasgar a parte exterior da tua alma, que são os sentidos, as lembranças, as dores emocionais, as feridas, tudo o que nós vivemos. Nós somos rasgados pelo mundo, por Satanás, pelas pessoas. E nos ferem profundamente feridos, mortalmente feridos estamos. Só que tem uma solução, olhar para o amado, continuar buscando o amado. É o elogio da sede, que o José Tolentino Mendonça escreve no seu livro, que é o cardeal lá de Roma, maravilhoso, bispo de Roma. Ele escreve sobre elogio, um livro chamado Elogio da Sede, onde essa sede mística, essa sede pela busca do amado, me leva a águas profundas, a eu abraçar essa cruz, e eu não sentir mais o peso dela. Se eu amo a minha cruz, por amor a Jesus, Jesus me dá o seu amor, me empresta o seu amor. E aquela cruz se torna a mais leve possível. Eu não fico mais incomodado com ela. Gente, quando a gente entender essa mística, que é uma mística profunda, que Santa Teresinha quer nos propor agora, de a gente não buscar a oração, não buscar Jesus, como fonte de livramento de cruzes, como fonte, que você, de alívio para a tua dor, apesar de que você saber que ele vai aliviar a tua dor, não é o nosso objetivo. Nosso objetivo na oração, por Santa Teresinha, é encontrar o amado, para fazer a vontade só do amado. Qual é a vontade do amado? De Jesus salvar almas, salvar os sacerdotes que estão se perdendo, para o pecado, para Satanás, os sacerdotes que perderam sua vocação, que estão tristes, abatidos em depressão, sofrendo, porque a solidão é tremenda. Gente, eu sei porque eu sou missionário, eu sei como é sentir essa solidão. a vantagem de ser missionário, não ser sacerdote, é que eu tenho mais gente ao meu redor, mais contato com pessoas, então a solidão não é tão grande, mas a solidão rasga o coração, fere. Por isso temos que estar permanentemente em Deus. A mística de hoje é essa. Você vai olhar para a tua vida, você vai olhar para as tuas cruzes, as tuas feridas, e você vai amorizá-las. Você vai pedir para que o amor de Jesus ame a pessoa que te abandonou, que te feriu, que te magoou profundamente. As pessoas que passaram na tua vida te magoando, te ferindo. Você vai amorizar, você vai falar assim, oh Jesus, eu perdoa essa pessoa com teu amor. Eu amo essa pessoa com teu amor, mesmo que eu não sinta amor nenhum, mesmo que você tenha vontade de brigar. Sabe, fala essas palavras, pessoa por pessoa, situação por situação, situação, situação de perdas, de fracassos, de doenças. Torne todas as cruzes o amor. Se você fizer isso na oração, você verá que as tuas cruzes, elas se tornam pequenas demais, leves demais. Você vai ter uma força sobrenatural, um amor tão sobrenatural como Santa Teresinha, que ela não sofre mais. Ela se alegra no sofrimento. Ela pede até mais sofrimento, porque ela quer igual Padre Pio, porque ela quer sofrer mais ainda por amor ao amado. O teu amor por Jesus se torna mais profundo. O teu amor por você se torna verdadeiro e mais profundo. O teu amor às criaturas, à tua família, se torna mais verdadeiro e mais profundo. Invista todas as tuas forças no amor. Invista todo o teu carinho no amado. Nesse mundo, nós só levamos esse amor ao amado. você não leva a tua roupa, tuas joias, tuas bolsas, Chanel, Hermes, Louis Vuitton, nem nada disso. Você não leva nada. Teu carro, tua Ferrari, tua Porsche, tua casa, tua mansão, teu barraco, você não leva nada. Você não leva nada. Você só leva o amor. Nem o teu corpo siliconado, malhado, teu corpo aí bombado, você não leva ele. você leva o amor. A tua alma não te pertence, pertence a Deus. A única coisa que nos pertence é o amor. Eu posso dizer, nem vou falar do pecado, porque eu não me pertenço ao pecado, não. Nem você. Mas o amor nos pertence. E é isso que você tem que investir hoje, a tua salvação. Amar, perdoar, salvar almas, se dedicar à salvação de almas. Faça da tua vida um hospital de almas. É o que o Vim de Verde é. O Vim de Verde, a nossa comunidade, não é uma comunidade, é uma missão. A missão Vim de Verde nasce com essa vocação, com esse carisma. Ser um hospital de almas. Que você seja esse hospital de almas para as pessoas que Deus vai te mandar. E tudo na tua vida vai mudar. Teus negócios, teu trabalho, tua saúde. Deus vai derramar o seu amor e a sua graça na tua vida. É o mistério da salvação. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Abre tuas mãos. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei no Senhor sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. pensamento bíblico do dia de hoje, do quarto dia. Então Jesus disse aos seus discípulos, presta atenção, fecha teus olhos e ouve. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso está em Mateus 16, versículo 24. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tome a sua cruz. Vocês querem um testemunho enorme agora? Eu não tinha lido esse texto que a novena nos propõe. E eu pregando sobre a cruz, sobre o amor à cruz, inspirado pelo Espírito Santo, e qual é o texto bíblico? Exatamente o que eu estava pregando. Eu não tinha lido nada daqui da novena. Eu tomei até um susto quando eu comecei a ler o pensamento bíblico. E é exatamente o que acabamos de falar. Jesus é muito lindo. Jesus é providente. Seguindo os passos de tanta Teresinha, olha o que ela escreve na história de uma alma. Queria ir para o Carmelo só por Jesus. Olha o que ela fala. Jesus disse, o reino do céu sofre violência e os violentos procuram arrebatá-lo. Isso está em Mateus 11, tá? Então, o reino de Deus é dos violentos. Aqueles que se forçam, que dobram a sua carne, porque a carne quer o prazer, a carne não quer Jesus, a carne não quer cruz, a carne quer o prazer, quer a facilidade, quer a perdição. Então, a violência está nisso, em você romper com a carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito de São Paulo. E nós vivemos pelo Espírito, não pela carne. E foi o mesmo para mim em relação ao reino do Carmelo. Ela chama de reino do Carmelo. Olha que lindo. Antes de ser prisioneira de Jesus, eu tive que fazer uma longa viagem para raptar a prisão que eu preferia, que era o Carmelo. Olha só, que lindo. a todos os palácios da terra. Santa Teresinha prefere a prisão do Carmelo a todos os palácios da terra. Mas ela teve que fazer uma longa viagem para chegar nesse estado interior, que é a verdadeira morada interior. Que você também procure raptar esse reino dos céus a preferir todos os castelos e prazeres desse mundo. Amém? Pausa a gravação. Coloca agora todos os teus pedidos, tuas intenções. Coloca aquilo que está no teu coração. Deixa Jesus te abraçar agora. Abraçar a tua cruz junto com você. Jesus quer te abraçar. Derramar todo o amor, todo o carinho que você não teve talvez na tua infância, que você não teve no teu casamento, que você não teve no teu namoro, que você não teve das pessoas que deveriam te amar. Quantas pessoas se sentem sozinhas, solitárias, mesmo estando em família. Quantas pessoas se sentem vazias, mesmo estando cheias de coisas, de dinheiro. Deixa Jesus, o amado, desposar a tua alma. Essa prisão linda que é o carmelo, o nosso carmelo. O carmelo para nós é um lugar oculto dentro de nós, onde a vossa majestade se encontra. Onde a vossa majestade está ali para te abraçar. É o esposo, é o amado, o amado da nossa vida. Talvez Jesus quisesse que você soubesse isso hoje, que a tua busca, enquanto você buscar o teu eu, o teu sucesso, e esquecer que a nossa verdadeira busca é o amado. É esse encontro pessoal. Você não será feliz. A tua depressão tem uma fonte, a tua solidão, essa alma quebrantada, esse coração fragmentado tem uma origem. E é porque a gente não está em busca do amado. Se você aceitar o amado hoje, como diz Apocalipse 3, ele entrará e fará sua morada no teu coração. Para sempre. Para sempre. Abençoa teus pedidos e vamos rezar agora. Colocar diante de Deus. Ó Santa Teresinha do Menino Jesus, vós que sois nossa irmã, querida irmã, vós que batalhastes tanto para atender ao chamado de Deus, vós que deixando o mundo cheio de atrações enganosas, ilusões, prazeres, preferistes e escolhestes a prisão do Carmelo, feita de esquecimento, de mortificação, de oração, especialmente de amor ao amado. Vós que consagrastes a vida para salvar almas no escondimento e rezar pelos sacerdotes, alcançai-nos nessa novena as graças da conversão, de corresponder a nossa vocação, nossa vocação de amar a Deus com todas nossas forças e amar o nosso próximo como nos amarmos a nós mesmos. Alcançai-nos agora, Santa Teresinha, todas as graças que vos pedimos e os milagres, os nossos impossíveis. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Meita suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre. Amém. Coloca a mão no teu coração e diz, Santa Teresinha do Menino Jesus, intercedei por nós, pela nossa família, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Olhando para Nossa Senhora do Sorriso, que Santa Teresinha era muito devota, olha para ela, abre tuas mãos e diz, ó Mãezinha, vem sorrir para nós, recebei essa consagração da nossa vida, da nossa história, de tudo que trazemos no nosso coração. Ó Minha Senhora, ó Minha Mãe, eu me ofereço inteiramente a vós, em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó boa e incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade de vós, como filho muito amado teu. Guardai e defendei-me a família como coisa e propriedade de vós. Amém. Que os anjos digam amém. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós essa grande via da graça e do amor de Deus. Amém. Vem Espírito Santo de Deus, vim de nos abençoar, vim de nos ensinar a abençoar nossos filhos, nossa família, nossa caminhada, vim de abençoar nossos propósitos, nossos estudos, namoros, tudo. Ensina-nos a viver em busca do amado, do verdadeiro amor. pela poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa mãe, de São José, de São Padre Pio e principalmente de Santa Teresinha do Menino Jesus. Pela poderosa intercessão de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda. Nós impomos nossas mãos agora, as duas mãos, sobre nossa família, sobre nossa vida, sobre nossos pedidos, nossa árvore genealógica, nossas gerações que estão no purgatório, que precisam de oração para salvar almas, que essa benção agora chegue até eles, chegue até todos aqueles que nós estamos rezando. Que Deus Todo-Poderoso, misericordioso, que esse Jesus amado, nosso Jesus amado, nos abençoe agora e para sempre. Faz o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus também abençoe você, que é nosso colaborador, você que nos ajuda a evangelizar, a carregar essa cruz de amor, para salvar tantas e tantas almas. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Terminando, abre tuas mãos e diz, Santa Teresinha, minha querida Santa Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por mim, pelos meus pedidos, pela minha família, que caiam chuva de rosas, que você receba uma rosa virtual, ou uma rosa real, como sinal, de que Santa Teresinha, está rogando por você. Amém.